Bem, seguinte, vamos à nossa curiosidade de hoje? Bora! Olha, Amanda, Nara, você é uma pessoa antissocial? Às vezes sim. Você não gosta muito de se misturar? Não, eu gosto, mas às vezes eu tento ser... Antissocial? É. Propositalmente, é? Não. É que às vezes eu tento ser antissocial e você tá querendo ser propositalmente antissocial? É, talvez, mas nem sempre. Apareceu o dinossauro? Talvez eu seja um rex. Você é antissocial, Sueli? Jamais. Não, você pelo contrário, não é? Pelo contrário, eu gosto de me misturar, de estar junto e misturada mesmo. Mayara Dias, você é? Eu jamais moraria lá, viu? Você é antissocial, Mayara Dias? Sou. Você é? Sou. Eu não acho, não, você sabia? Também não acho. Não, eu sou no sentido de que não tem um gosto muito de... Eu acho, Mayara, que é porque é um caminho sem volta, eu acho que é esse o babado. Eu sou até sociável, só que hoje a Mayara chegou pra mim e falou bem assim, amanhã tu vai pro aniversário da nossa amiga? Eu falei, vamos, eu vou passar uns 10 minutos, ela, oxe, por que? Eu falei, amiga, na minha casa tem Wi-Fi, tem meu celular, tem meu PS5, tem meus cachorros, tem a minha cama. Eu lamento informar, porque sempre quando a gente programa de sair, de ir pra casa dele, sempre é essa conversa, né? Meu Deus do céu. Ah, 10 minutos, 10 minutos. Uns 10 minutos, se triplicam e se triplicam. A gente vai segurar ele lá, vai dar certo, vai dar certo. Antigamente, quando ele ia na minha casa, ele passava isso, 10, 15 minutos, né? Eu ficava, meu Deus do céu, você tá rápida, que estranho, né? Rápido. Aí depois ele foi, né? Meia hora, uma hora e tal. Aí conversa bem, conversa bem. É, quando eu vi, eu tava na batalha com o dinossauro. Tipo isso. A gente vai segurar ele lá, vai dar certo. É sempre assim. Ah, galera, eu gosto de receber gente em casa, aí lá pode passar horas, não tem problema nenhum. Gente, na última vez ele faltou chamar a gente pra dormir. Quase, quase virou a festa do pijão. Qualquer coisa, na próxima vez a gente leva os nossos pijaminhas, travesseiros e adredons. Poderia ser. Até porque tem um ar de consulado na sala, né? Chique. Gostei da ideia. Quem tem a consulada na sala, né? Ou até no banheiro também, né? Meu Deus. Então, dá pra todo mundo entrar na sala. Mas eu vou dar minha opinião sobre os três, eu acho que realmente o Erlano não é antissocial. Eu acho que a Mayara também não é antissocial. A Amanda, eu acho que é um pouco. Não, acho que não é nem que... No meu caso não é nem antissocial, é que eu não gosto muito de prolongar a conversa. Eu não sou um pouco ignorante, assim, sabe? Só um pouquinho... Tu não gosta de prolongar a conversa amiga, tu sai quase uma da manhã lá de casa. Não, gente. Vocês não estão entendendo. Quando é uma coisa relacionada a fofoca, né? Entretenimento, ok. Mas assim, ambiente de trabalho, eu não sou muito fã. Não, eu chego, boto minha música, boto meu fone e fico só eu. Ah, é verdade. Isso aí eu tenho que defender a Mayara. Realmente eu não gosto muito do ambiente de trabalho. Por isso, eu chego atrasada todo santo dia. Por isso, eu não chego. Mas é assim mesmo. A pessoa não gosta quando ela tem emprego. Quando ela tá desempregada, ai meu filho, vai bater uma saudade. Verdade. Não é? Isso foi uma ameaça. Ah, eu sou muito cara. Toda vez que eu penso em ir embora da Meio Norte, eu vou passando pelo caminho. E uma pessoa me pega e me puxa e conversa, não sei o que. E eu me odio, quando eu vejo, não eu vejo. Pensando em ir embora da Meio Norte, como assim? Vai pra casa. Vai pra casa. Ah, tá. Que pareceu outra coisa. Pareceu. Pareceu mesmo? Jamais. Amiga, porque se for pra você ir pra antena, é melhor ficar em casa. Eu não gosto de atravessar a rua. Não gosto de atravessar a rua. Não gosto. Bem, TVN 869 9427 0505. Essa é a famosa aqui. Eu quero que você ganhe e participe com a gente ao vivasso, tá? Mas por que eu fiz essa pergunta em relação à antissocial? Porque a gente vai conhecer agora a história da casa mais isolada do mundo. Mas, Erlã, por que ela é isolada? O que houve? Quem conta pra gente é ela, Juliana Ferraz. Olha só. Contar sobre a casa mais isolada do mundo. Uma pequena ilha deserta, localizada no sul da Islândia, já intrigou diversas pessoas e empresas ao redor do mundo. Tudo isso porque em El Adnei há uma única e exclusiva propriedade. E até então, a identidade do lugar era um verdadeiro mistério. Segundo pesquisas no Google, a casa pode ser a mais solitária e isolada do mundo e está na pequena ilha deserta há quase 100 anos. No entanto, recentemente, surgiram diversas fotos da única casa do local que foi construída em uma colina, em meio ao Oceano Atlântico Norte. Entre os séculos XVIII e XIX, a ilha, localizada no arquipélago de Vestmaneia, foi lar de várias famílias. Porém, na década de 1930, diversos residentes começaram a deixar a região e se mudaram para o continente em busca de uma vida melhor. Desde essa época, a ilha remota ficou completamente isolada e deserta e manteve apenas uma única casa, que gerou diversos boatos e teorias. Segundo especulações, a propriedade foi construída por um bilionário excêntrico, que planejou se retirar de El Adnei caso um apocalipse com ataques zumbis acontecesse. Teve gente que ainda sugeriu que a casa era de um eremita fanaticamente religioso. E outras pessoas disseram ainda que a cantora Bjork era dona do imóvel e estava em negociação com o governo da Islândia para adquirir a ilha por completo. Porém, nenhuma dessas teorias estava certa. A Casa Branca, na verdade, é um chalé construído pela LNA Hutting Association para facilitar a caçada nas regiões da ilha. É uma base que oferece sauna alimentada por sistema de captação de água da chuva, não possui eletricidade, água encanada ou encanamento interno, mas oferece uma paisagem estonteante. Hoje em dia, é normal que o quintal seja dominado por papagaios do mar, que aproveitam e se alimentam com diversos peixes da região. A ilha é listada como reserva natural da Islândia e também possui sua área protegida. É uma região importante de nidificação de petrés, de tempestade e outras aves marinhas. Caso você queira visitar, há empresas de turismo que oferecem passeios de um dia para o local. Para visitar o chalé e desfrutar das comodidades que ele proporciona, é preciso ser membro da LNA Hutting Association. Sem autorização, a entrada é proibida. Música 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 Música